Música Olá pessoal, bom demais da conta, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa e hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse super adubo aí que vai bombar o crescimento da sua cebolinha, é isso mesmo olha a diferença da cebolinha que eu usei o adubo, da cebolinha que eu não utilizei adubo e você vai precisar aí apenas de 3 ingredientes logicamente você vai precisar de água também além disso eu vou passar pra você diversas dicas aqui de como você vai cultivar a sua cebolinha da melhor forma possível então chega de enrolação e vamos pras dicas tem nosso adubo maravilhoso aí, você vai precisar de um recipiente pra você misturar os materiais isso aqui pessoal é pó de carvão, você pode triturar o carvão também esse carvão é aquele carvão de churrasqueira que não foi queimado ainda o carvão é rico em carbono, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, tá? e diversos outros nutrientes também então a característica é de abaixar o pH do solo, mas não tem problema não então aqui eu vou adicionar aqui em torno aí de 70 gramas de carvão ok? esse aqui é nosso velho e conhecido de longa data aí pessoal esse aqui é o esterco curtido aqui eu tô utilizando esterco curtido bovino por que tem que ser esterco curtido? pra não ter o risco de queimar as raízes da sua planta você vai utilizar aqui de esterco curtido pessoal em torno aí de duas mãos cheias de esterco curtido aqui eu vou ter uma mão vou utilizar aqui duas mãos de esterco curtido pode usar a mão bem generosa mesmo agora eu vou adicionar a mistura aí um litro de água e você pode misturar bem pode misturar de uma forma bem generosa mesmo o que que você vai fazer? você vai utilizar aqui agora? não agora a gente vai colocar em outro recipiente no meu caso aqui eu vou utilizar aí uma garrafa PET mesmo pra colocar o material agora eu vou fechar aqui o recipiente aqui e vou sacudir agora você vai reservar esse material deixar ele reservado aí por 30 dias após 30 dias ele vai ficar com esse aspecto aqui tá vendo? vai ficar com esse aspecto aqui agora você já pode utilizar o ideal pra você utilizar na sua cebolinha essa adubação aqui é você fazer essa adubação de 30 em 30 dias você vai aplicar aí sobre a terra toda da sua planta não encharcando o solo só pra umedecer o solo mesmo agora eu vou aplicar nessa aqui também que eu não tinha aplicado ainda pra ela se desenvolver da mesma forma outra super dica que pouca gente sabe é na hora de você colher aí a sua cebolinha a cebolinha você pode colher aí uns 70 dias a 120 dias então com 3 meses você já pode aí colher a primeira colheita da sua cebolinha quando você for colher lá a sua cebolinha ao invés de você arrancar todas as folhas aqui você vai arrancar só uma parte das folhas eu vou explicar aqui pra vocês por quê e você sempre vai cortar nessa parte superior aqui porque pra você não atrapalhar o desenvolvimento se você for colher você vai cortar num ângulo reto assim ó tá vendo? e eu não tirei todas as folhas eu cortei assim por quê? pra ela não desidratar muito e ela não perder essa força de crescimento e eu tô deixando aqui essa haste aqui essas duas hastes aqui na verdade que elas vão aí fazer a produção de clorofila e de todos os nutrientes necessários pra poder fazer o crescimento da sua cebolinha crescer muito mais lembrando que o pH ideal aí pra você cultivar a sua cebolinha tá em torno de 6 a 7 quer dizer, ela gosta do pH ligeiramente ácido aí e você pode plantar a cebolinha pessoal dependendo do seu clima o ano inteiro tem casos que a cebolinha se desenvolve bem de 18 a 23 graus mas eu já vi gente tendo sucesso no desenvolvimento de cebolinhas abaixo dessa temperatura e acima dessa temperatura também eu espero que você tenha gostado das dicas aí esse adubo aqui pra cebolinha ele é fenomenal não se esqueça de compartilhar essa dica aqui com todo mundo aí que tem horta em casa pois com certeza você vai conseguir ajudar aí muita gente e já deixe seu like aqui pois você ajuda com que o YouTube divulgue esse material pra mais pessoas e eu consiga aí ajudar mais pessoas também então aquele abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau